Teve guerra dos Guis dentro de A Fazenda após a saída da Medrado. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos. E bom pessoal, o Gui Araújo tentou ajudar a Medrado a não sair da casa, ele tentou segurar ela e tudo mais. Só que aí ele ficou bravo porque, segundo o próprio Gui, ele teria pedido ajuda ao Erasmo e ao MC Gui para segurar a Medrado. E os dois teriam dito que era menos um e para deixar ela ir embora. Enfim, ele contou tudo isso para o Dinho Alves. E aí depois disso, o MC Gui e o Erasmo se revoltaram em conversa com o Rico. Só que a fofoca chegou para os dois de forma diferente que foi contada. Porque o Gui Araújo contou, na verdade, para o Dinho que estava incomodado com a situação deles basicamente terem expulsado a Medrado. E não com a situação deles terem falado depois sobre isso. E vejam só o que eles disseram sobre o assunto. Ah mano, vem falar de empatia agora? Agora que ela saiu é fácil falar de empatia. E ele que falou que eu pipoquei, vou falar para ele também. Tu pipocou quando ele sair da casa. Ah mano, e estava todo mundo conversando sobre o assunto, estava a Tati. Todo mundo falando, como que a Medrado fez isso? Eu só fiz uma brincadeira. Bom, e aí o Erasmo está se referindo ao momento que ele fala que pediria um táxi. Ele fala assim, a Medrado quer sair, vou pedir um táxi para ela. E aí ele dá uma risada e tudo mais. Só que assim pessoal, não é sobre isso que o Gui Araújo estava reclamando. O MC Gui e o Erasmo já ficaram putos com o Gui Araújo por conta disso. Mas imaginem só se chega neles a informação de que o Gui Araújo está espalhando para a casa toda. Que foram eles que basicamente expulsaram a Medrado de lá. Enfim, vamos continuar acompanhando e eu trago aqui para vocês. Aliás, me sigam no Instagram, porque por lá terão todas essas cenas que eu estou citando aqui nesse vídeo. Vejam lá com seus próprios olhos e assistam a Fazenda 24 horas me seguindo nesse perfil. E bom pessoal, a Medrado saiu do programa e quem irá substituir? A Record já escolheu uma substituta e seria Lari Botino. Até então teremos a Roma Gaga fake. Vamos ver se não vai mudar até o final, mas por enquanto é isso. Lari Botino seria a grande substituta, a primeira ali na fila de espera para participar de a Fazenda. Então é isso meus amigos. Tinha tanta gente aí para colocar no lugar, né? Podia colocar Inês Brasil, por exemplo, né pessoal? Mas vai fazer o que, né? Bom, comentem aí suas opiniões. Não se esqueçam de se manterem inscritos e com o assinamento ativado. Até a próxima e tchau!